Pega aí um estádio de alta performance, ele é... A grama, ela tem que se desenvolver numa base praticamente de areia, né? 90, 95% de areia. Pra facilidade retirada também. É, pra facilitar a drenagem, que você não pode ter um acúmulo de água durante uma chuva, uma irrigação. As condições perfeitas lá pra Dorra. E daí você pensa, produzir uma grama num solo argiloso, ali vermelho, aquela terra vermelha, você vai levar esse tapete totalmente cheio de argila pra um campo esportivo. Hum, não vai ter uma drenagem eficiente. Vai afetar muita drenagem. Outra dinâmica que muda, pensando em campo esportivo de alta performance, é a forma de comercialização, digamos assim, dessa grama. Pro paisagismo ou pra rodovia, de forma geral, é os tapetes. Padrãozinho, 42 e meio. Pro grama vai rolo. Geralmente vai rolo, que a gente chama a tecnologia de big hole. A Itogres, inclusive, tem uma tecnologia que chama Ready to Play, que foi utilizada no Qatar também. Então você coleta, eu utilizava muito no Allianz Parque antes de ter a reformulação pra sintético. Então você coleta tapetes mais largos, com comprimento que pode chegar até 50, mais metros de comprimento. E você consegue cobrir uma área grande com menos emenda. Então com menos emenda você tem menos problemas e a espessura do tapete também é um pouco maior. Então o jogador pode pisar ali e não vai arrancar uma placa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL